Vamos ao Rio de Janeiro, Arthur Cipriani, agora Rodrigo Viga, para nos contar que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de quase 20 bilhões de reais à União, ontem à noite. Esse valor é referente a uma dívida tributária por causa do aluguel de plataformas de produção de petróleo. O Viga vai traduzir tudo para a gente, né Viga? Bom dia. Tentaremos, meu caro Colombo. Bom dia para você, mais uma vez para a Lívia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Esse era um contencioso, como se fala, que vinha rolando, se arrastando há muito tempo. Uma dificuldade aí na interpretação de Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e também de Petrobras sobre a tributação em torno de afretamento e também de movimentos que eles chamam de importação de plataformas. Às vezes a unidade é produzida aqui, mas ela entra na contabilidade da empresa como se ela tivesse sido exportada, depois importada. E aí vem todo o óbvio, vem todo o contencioso, que envolve basicamente três tributos. A CID, que está embutida aí no preço dos combustíveis, PIS e COFINS. Um montante robusto, parrudo, de quase 20 bilhões de reais foi o total do acordo firmado entre a Petrobras e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E olha que a Petrobras, para fazer esse acordo, ainda conseguiu um desconto de 65%. É só fazer a conta. Era um volume muito maior. Já no balanço do segundo trimestre desse ano, a partir desse acordo firmado com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Petrobras vai fazer um desembolso, vai fazer uma baixa, vamos dizer assim, contábil, de quase 12 bilhões de reais. E o resto vai ser rediluído ao longo dos próximos trimestres. Agora, para muita gente, viu, o meu caro Colombo, ouvindo espectadores e internautas da Jovem Pan, estaria sendo colocada em prática a chamada contabilidade criativa. Porque tem esses 12 bilhões agora, um acordo com a PGN de 20 bilhões de reais. A Petrobras também vai, ao longo desse ano de 2024, pagar aquela segunda metade dos dividendos, que gerou uma polêmica danada e combinou, inclusive, com o enfraquecimento depois da queda de Jean Paul Prat. Já foram pagos 22, faltam mais 22 bilhões de reais. E o BNDES, que é vizinho, que fica bem em frente à Petrobras, também mudou um pouco o tom, mudou um pouco o discurso e vai aumentar o pagamento de dividendos. Estava previsto inicialmente 10 bilhões de reais à União nesse ano de 2024, agora já quase 16 bilhões de reais. Então, vou fazer uma matemática rápida aqui, viu, meu caro Colombo, com o risco de errar. 20 bilhões de Petrobras, desse acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mais 16 bilhões do BNDES, 20 com 16, 36, mais os 22 bilhões de dividendos complementares e extraordinários, 36 com 22, chegamos ao montante de 58 bilhões de reais nesse esforço fiscal concentrado para dar uma forzinha ao Ministério da Fazenda, que está com um cobertor meio curto nessa disputa aí entre gastos e receitas, receitas e também despesas, meu caro Colombo. É isso aí, vamos ouvir um pouquinho o que o Zé Maria Trindade tem para falar a respeito dessa informação que o Viga trouxe agora para a gente, Zé Maria. Pois é, olha, é uma dívida que vem se acumulando durante os tempos aí, né, o pagamento da Petrobras sobre dívidas de dividendos para a União. Esta relação do governo federal com as estatais, ela passa, inclusive, pelo orçamento da União. E nesse orçamento há um recurso destinado a investimentos nas estatais. No caso da Petrobras, o orçamento prevê o repasse de recursos da Petrobras como forma de dividendos para o próprio governo. Quando o governo fala e questiona sobre os dividendos da Petrobras, está falando também sobre os dividendos a receber. Só que este é um momento em que o governo luta em todas as frentes para aumentar a arrecadação. E este acordo pode ser uma saída importante da Petrobras, aliás, do governo, para receber esses recursos da Petrobras. Afinal, é muito dinheiro, né? Parece pouco para uma instituição como a Petrobras, mas quase 20 bilhões de reais, mesmo que pagos aí através de parcelas judicialmente depositadas, né? Isto é importante, sim, para a arrecadação federal. A equipe econômica quer receber esse dinheiro.